Intolerância a depostar Deixando suas marcas De ódio, de sangue e dor Atos de suicídios Atos de terror Vida destruídas Vida destruídas Atos de suicídios Atos de terror Vida destruídas Vida destruídas Vida destruídas Vida destruídas Um grito abafado Que ninguém pode excluir Sentir vontade de parar Feito pedra Que deixa o rio Vida Deixar os olhos e não mais acordar Eu acredito que as coisas vão mudar Qualquer a cabeça Quando eu queria chorar E por ir acervo Todos os sonhos Desfeitou Tirar a força daquilo Que me faz sangrar Todo mundo sobrevive Vai viver Vai viver Pra quem Tem força A luta contra si mesmo É um fato Que pensa, consome e sufoca A luta contra si mesmo A luta contra si mesmo Retrocesso no sol A escuridão Seu meio que é fechada Sem formação Desunidos caindo no abismo Paraginado Vem pro seu narcismo Ascensão de panos de genocidas A força muda e a cor de estrepa Aniquilação de gente escurida Poder em acel A morte e a luceia As aceitações Nessas correntes Portos em vida A trematura Pertil Novos paltes Para alienação Seguindo os incertes Sobre a destruição Envenenamento Doíças programadas A lama é o fim De nossa caminhada Consumo Fome E desolação É esperança E desolação É esperança E desolação E desolação É esperança E desolação É esperança E desolação É esperança E desolação E desolação E desolação É esperança É esperança E desolação É esperança Esperança em putre e passar Esperança em putre e passar Esperança em putre e passar A pobre se deitou, vai me devorar Fazer-me em pedaços, seguir meu corpo A só fervura, sentindo desenhas Perdendo pulso Sinto o homem brincando em meus olhos Meus gestos jogados por entre os destroços Sinto o homem brincando em meus olhos Meus gestos jogados por entre os destroços Sinto o homem brincando em meus olhos Meus gestos jogados por entre os destroços Sinto o homem brincando em meus olhos Meus gestos jogados por entre os destroços 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 Em noite de espessas Bagueia profunda A história é o que resta A história me ranga Com a vida cega Bagueia profunda A história é o que resta Enfim, adormeixo, então foi pro sonho Enfim, amanheço de perto do sol Enfim a dor de suito Enfim a mão e escute perto do som 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 E a sociedade espantosamente aceita violência Em suas mais variadas formas Enfim a mão e escute perto do som 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 São forões da loucura Música Gestões coletivas Paracete Água desculpa Cudeia Frio e agonia Brilhas de mortos Palmas coletivas Cadáveres comercializadas Sociedade pública Da barbágue Ali jogaram seus quadros humanos Lufos no mundo Onde os normais Propagam tudo Música 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 Dos morais da loucura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL